E aí você vai viajar de navio e precisa fazer o teste PCR ou antígeno pra viajar, porque o seu cruzeirinho, conforme os protocolos, tanto da MSC quanto da Costa, tem seis noites ou mais. E aí, qual teste que faz? Aonde que faz? É sobre isso o nosso papo de hoje, bora lá? Pois é, minha gente, eu tenho recebido algumas dúvidas de vocês, né, dos inscritos, tanto aqui no YouTube como no Instagram, a respeito do teste que tá sendo aceito pelas companhias marítimas pra essa temporadinha brasileira de cruzeiros marítimos aqui pelo Brasil. Temporadinha brasileira, cruzeiros pelo Brasil. A redundância da pessoa, vocês entenderam? E é isso. E por conta disso, eu resolvi gravar esse vídeo e vim aqui falar pra você a respeito disso. Bom, então vamos lá, gente. Conforme os protocolos, todas as pessoas que forem fazer um cruzeiro aqui pelo Brasil, com seis noites ou mais, são obrigadas a apresentarem teste negativo pra Covid em até 24 horas antes do embarque. Bele? Até aí, tudo bem? Então, quais são os testes que estão sendo aceitos? Bom, o de laboratório, naturalmente, o PCR de laboratório normal. Qualquer um que fizer desde que o resultado seja 24 horas antes do seu embarque, não tem problema nenhum. Partiu, porto, embarcou, curtiu o navio. E os testes de farmácia estão sendo aceitos? Gente, os testes de farmácia estão sendo aceitos, desde que não seja o autoteste. Ou seja, tem que ser o nasal e que tenha laudo. Normalmente, os nasais têm laudo, desde que 24 horas antes do seu embarque. Então, saibam que os testes de farmácia estão sendo aceitos sim, tá? Aí eu recebi a seguinte pergunta de uma inscrita aqui do canal. Ah, mas eu vou sair de um outro lugar e vou chegar no Porto de Santos, então eu vou fazer na minha cidade o teste antes de sair. Mas vai passar, tipo, duas horas das 24 horas antes do embarque pra eu embarcar. Será que vão aceitar? Gente, assim, 24 horas antes são 24 horas antes, tá? Pode ser que a companhia Marítima aceite, se passar, sei lá, duas horinhas, assim, das 24 horas, forem 26 horas, pode ser. Mas, foi até o que eu respondi pra ela, eu não arriscaria, tá? Eu sugeri que ela chegasse mais cedo em Santos, na verdade, pra fazer o teste já na cidade de embarque. Que daí é mais garantido e não tem nenhum perrenguezinho. E aí, aonde fazer? Bom, gente, então vamos lá. Pra quem vai embarcar em Santos, eu vou falar de Santos e Rio de Janeiro, que são os dois portos que normalmente tem mais quantidade de gente embarcando, tá? Se vocês quiserem também, depois eu busco saber dicas de locais que nas outras cidades fazem também testes de PCR. Venho aqui e conto pra vocês. Bom, pra quem vai embarcar em Santos, que eu saiba, que eu tenho conhecimento, duas redes de farmácia e drogaria estão fazendo o teste de PCR, que é a Drogazil e que é a Poupa Farma. E eu tô falando isso pra ajudar vocês mesmo, tá? Não tem nenhum jabá aqui, não. Não são todas as farmácias, as redes da Drogazil e da Poupa Farma que fazem. Então eu sugiro que quem vai embarcar em Santos, busque no site aí qual é o endereço da Drogazil ou da Poupa Farma que estão fazendo, pra vocês agendarem o teste e fazerem antes do seu embarque, um resultadinho lá 24 horas antes e não ter nenhum probleminha. Eu sei que a Poupa Farma do Canal 3 tá fazendo, fica bem no Canal 3. Eu sei porque eu fiz lá e a Drogazil da Ana Costa tá fazendo, tá, gente? Mas confirmem no site e vejam uma mais próxima aí do endereço de onde você vai ficar em Santos. E outra coisa, a Poupa Farma, pelo menos no começo do ano, ela é um pouco mais barata que a Drogazil, ok? No Rio de Janeiro, pelo que eu pesquisei, a rede de farmácias Venâncio também está realizando esse teste antígeno, nasal, com laudo, tudo direitinho pra você embarcar. Então quem for embarcar no Rio de Janeiro, não for da cidade, for de outra cidade, tá chegando e não sabe aonde fazer, rede de farmácia Venâncio, beleza? Mesmo esquema, fuça na internet, acha o site, agenda pelo site ou dá uma ligadinha pra agendar o teu horário pra fazer o teste, fez o teste, pegou o laudo, partiu, pôr tu embarcar e ser feliz à borda. E você, aonde você vai embarcar? Se você for embarcar em algumas das cidades que eu não falei aqui e tiver dica também da onde as pessoas podem fazer o teste de PCR, o antígeno, deixa aqui nos comentários e vamos compartilhar com todo mundo pra facilitar a vida de todo mundo. E é isso, minha gente, esse foi o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado, eu espero ter ajudado, já deixa o likezinho de vocês e eu vejo todo mundo aqui no próximo vídeo, deixando vocês com esse videozinho aqui que eu tenho certeza que vai ajudar vocês na hora de vocês viajarem de navio. Beijinho!